Você lembra do caso da R-Rap? Lembro. Várias mães denunciando que compraram aqui... Aquele negócio é do preço, né? O preço tem baixa no site. E no site da R-Rap tinha promoção em que os preços estavam baixos, que as pessoas fizeram as compras, depois foi cancelada as compras, o dinheiro não foi devolvido, deu aquela confusão danada e nós estamos em contato aqui com a R-Rap. Vamos rever essa história? Vamos. Depois nós temos novidades. Aqui, ó. R$ 43,99. Foi este o valor que Natália gastou na boneca para a filha. Eu efetuei uma compra de uma boneca na promoção para retirar na loja no dia seguinte. Até aí tudo certo. Comprei a boneca, efetuei o pagamento, aprovado direitinho, marco para me buscar no outro dia a boneca. Menos de 24 horas antes de ir até a loja, Natália recebeu um e-mail. Nele, a empresa comunicava o cancelamento da compra por causa de um erro. Tinha um erro no sistema, onde abaixou o valor da boneca e não seria aquele valor. Que dentro de 10 dias úteis, iria devolver esse dinheiro, estornar, né? No cartão. Sendo que eu não queria o estorno do cartão. Eu queria a boneca. Até porque eu já tinha até falado com a minha filha da boneca. Ela ficou super chateada. Paula foi outra consumidora que viu o anúncio no site e não teve dúvida. Com o filho, pegou o dinheiro do cofrinho e gastou mais de R$ 197 no brinquedo que ele tanto queria. Infelizmente, a história se repetiu. Emiti o boleto pelo site mesmo, eu paguei o boleto. E recebi um e-mail no outro dia confirmando que foi pago o meu pedido. E que o brinquedo seria enviado para ele. Logo na sequência, eu recebi um outro e-mail cancelando a compra. A Rehap cancelando a compra. Dizendo que o preço do brinquedo estava errado. Através de um comunicado aos compradores, a empresa Rehap alega que este erro foi uma falha no sistema que fez alterar os valores dos produtos. Segundo Natália, este é um problema recorrente. E através das redes sociais, descobriu que muitos outros clientes estavam com o mesmo problema. Muitas reclamações. Ou com o mesmo problema que o meu, ou então que eu comprei o produto, ou então que na hora de retirar o produto, eles cancelaram a compra. Além de não receber os produtos, os consumidores reclamam também que a empresa não realiza a devolução do dinheiro. Eles ficam apenas com as explicações. Eles me responderam por lá, dizendo que tiveram esses problemas e que não poderiam fornecer o produto que nós compramos e iam nos reembolsar desse valor. Coisa que até hoje ainda não foi resolvida. A preocupação das mães, além da devolução do dinheiro, é também com as crianças. Eu espero que você me ajude, porque a gente está lidando com a frustração de uma criança e eu acho que isso é muito sério. Bom, vocês lembram que eu, para quem não assistiu e para quem assistiu, vocês lembram que eu disse que tudo que é anunciado deve ser cumprido, que não se tratava de preço vil, porque existe aí uma jurisprudência. Ah, Celso, mas o que é jurisprudência? Jurisprudência é quando os tribunais decidem a respeito de alguma coisa. Dizem que quando a diferença for muito grande, o preço for vil, muito pequeno, então considera-se um erro. Mas não era o caso, a diferença não era tão grande assim. 30%, 50%. E até isso estava anunciado, que eram promoções, até por conta da pandemia, devem ter feito essa promoção. Bom, de uma forma ou de outra, a RiRap estava irredutível até aquele momento, mas depois que nós exibimos a reportagem, a RiRap voltou atrás e passou a fazer acordo com os consumidores que aqui reclamaram. A gente tem algumas respostas dos nossos consumidores, ou seja, eles voltaram para dizer o que aconteceu. Vamos ver? Aqui para dizer que o problema com a RiRap foi resolvido. Após uma semana da exibição da reportagem, a RiRap entrou em contato com a gente, já enviaram o brinquedo do meu filho, e eu tenho certeza que esse caso só foi solucionado por conta de vocês. O saque da empresa entrou em contato comigo, onde a gente fez um acordo, eles redevolveram o meu dinheiro, reembolsaram o meu cartão, o valor da boneca, e me deram um vale-compra no valor atual da boneca de hoje para me solicitar uma nova compra. Gostaria de agradecer a Patrulha do Consumidor. Sem vocês, a gente não teria conseguido nossos brinquedos. Muito obrigada. Meus produtos chegaram, meus filhos ficaram muito felizes. Obrigada. Parabéns ao grupo RiRap. Eu acho que a gente, todo mundo pode errar, né? Não é verdade, Bruno? Todo mundo pode errar. O importante é corrigir, ou tentar corrigir os erros que a gente tem. E agora, tomar mais cuidado, né? Toda vez que for anunciar, para não haver esse tipo de problemas. Então, parabéns ao grupo RiRap pela condução do processo e por ter conversado com todos os seus consumidores, seus clientes e resolvido o problema. Aí, quando a gente fala de criança, a gente fala de sonho. A gente fala de sonho. Então, a criança sonha com o brinquedo, você diz que vai dar para a criança, depois você não dá. Tem gente que não tem condição de comprar o brinquedo mais caro. E eu já falei aqui que brinquedo no Brasil é muito caro e essa é uma história para frente. Eu vou trazer novidades sobre isso.